Desde menor andando de apé na favela Sempre sonhei em mandar uns graus de magrela Hoje eu tô conduzindo a nova tenera Vou de lalá e com o cabelinho na régua E chavão, piso no Sorayama valendo mais de um barrão E elas brisam na porra do meu portão Comentou com a amiga que o Cauê é sensação Sou revolução, revolucionando os moleque da quebra que hoje tem um dom Toca as minhas duzentas, BMW também as vestrão Cheguei com os dois pés na porta, na minha quebrada parando o tudão Eu parei a quebrada inteira Cheguei tipo um neguinho pra luz Do breque todo tatuado A pênis tampada no rosto Eu parei a quebrada inteira Cheguei tipo um neguinho pra luz Do breque todo tatuado E a pênis tampada no rosto E na loja da Lacoste eu gastei mais de dez mil Lembra nas antigas quando todo mundo riu Hoje o neguinho tá passando a mais de mil Sem te dar o baile do chefe, então quem me viu mentiu E as patricinha do tempo da minha escola Hoje no direct já te chora Fala, fala que eu tô diferente Fala que eu tô mó da hora Mas não acompanharam o trecho da minha trajetória Eu parei a quebrada inteira Cheguei tipo um neguinho pra luz Do breque todo tatuado E a pênis tampada no rosto Eu parei a quebrada inteira Cheguei tipo um neguinho pra luz Do breque todo tatuado E a pênis tampada no rosto E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri